E aí pessoal, beleza? Tô abertando pra vocês mais um vídeo E hoje eu vim pra mostrar a localização da Estrela Secreta Na verdade do número R Da letra R né Da... Que você ganha depois de completar o desafio da... Forjado no Gloop Que é o... Que é o... Terceira semana de desafios de Fortnite E bem, eu não completei Mas como eu tava jogando outro jogo e tal Aí eu resolvi... Estou trazendo pra vocês aí... O vídeo mesmo assim, beleza? Então você vai ir ali onde eu marquei Perto do pântano do Gloop Vai vir aqui caindo, tá? Aqui exatamente onde eu tô marcando Próximo aqui é o lago Na direita do... Do pântano No D6 mais ou menos C6 Caindo pra cá Ó, aqui E aí ele tá ali embaixo daquela ponte ali Uma espécie de uma ponte Olha, a fonte e tal Então aí onde eu tô marcando, tá? Aqui onde eu tô marcando É onde você tem o... A letra R De Fortnite Beleza? Então tá aí, ó Exatamente aqui onde eu tô batendo Beleza? Vou tá colocando então pra vocês aí a... A... A foto, né? Da... Da... Da chegamento E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal Foi mal não ter conseguido completar, mas... É isso, pessoal Acontece Valeu, falou Espero que tenham gostado Tchau 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 Tchau